Mato polícia eu não posso deixar vocês vivos não entendeu eu tiro na cabeça de cada um que a gente tem que ter certeza e vocês vão e fora de trás e agora sim ele vão o negócio é o seguinte espera vocês são compaça nos tudo ela trata ligado não nunca nem vi você tá aqui de porteiro agora mas eu tô ligado que você tem que abrir com os pedidos lá atrás lá entendeu vocês vão morrer também faz parte do crime aqui meu irmão o cara tá morrendo você tá com a arma na mão parceiro você tá com a mão na mão não quer falar nada não né você vai morrer com a arma na mão meu filho e então galera como vocês podem ver cara acabamos aqui de pegar em flagrante os camarada né cara e tudo aí fazendo aí a liberando tráfico aí com dinheiro foi pegar um flagra não sei vir aí a gente pegou uns camarada no flagra e com a mão na botija não quiser falar nada de falar que o chefe tava lá dentro cheguei lá não tinha chefe ninguém lá dentro ninguém quis falar nada ninguém quis dar informação de nada oi e aqui meu filho você sabe como é que funciona esse camarada meu filho não dá informação de nada infelizmente a gente tem que apagar me vão e a gente tem que apagar para que isso não vem acontecer novamente o tráfego zero parceiro zero